E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa, eu tô de boa, mais ou menos, tô com medo galera, tô com medo porque Cês lembram o que que aconteceu aí esses dias atrás que eu peguei e me vinguei de um hater, eu levei a namorada dele no motel, sabe? Pra tomar um chá lá na banheira do motel, então, né? Aconteceu um bagulho desse tipo aí, tá ligado? E mano, eu peguei o contato da mina antes da gente se encontrar, né? Lógico que a gente se encontrou e tal, conversamos ali um pouco, marcamos de se encontrar, ela mandou a localização, aqueles negócios todos que acontecem antes do Cês entendem, né? E bom, ela pegou e veio falar comigo pra pegar e falar do que que aconteceu Bom, eu sei que tem um pessoal aqui no canal que não gosta que eu traga esse tipo de informação aqui pra vocês Então, lembrando galera, quem não gosta que eu trago a atualização do que acontece por causa dos vídeos, por causa dessas pegadinhas que dá um monte de rolo, meu amigo Dá rolo pra caramba esses negócios, não precisa assistir o vídeo, entendeu? E quem quiser ficar sabendo do que que acontece depois das pegadinhas, porque igual eu falei, dá muito problema esses vídeos de pegadinha Tanto mendigo, quanto vídeo traçando interesseira, quanto vídeo fazendo isso, fazendo aquilo gostosa da XJ, já deu problema, mano A Letícia já arrumou pra cabeça, galera Então, eu tô trazendo essa informação aqui pra vocês, porque eu sei que vocês merecem ficar sabendo de tudo, beleza? E bom, não esquece, vamos pegar e vamos deixar o like aqui nesse vídeo Vamos bater aqui, 50 mil likes, 50 mil likes, beleza? Vamos falar aí o que que aconteceu O que que aconteceu foi o seguinte, eu tava aqui em casa, de boa na lagoa, tava aqui no meu computador, suave, tá ligado? Curtindo um sonzinho no YouTube, papapá Vendo o vídeo de hoje, que afinal, se você não assistiu, vai lá, sai um vídeo meio-dia E agora, esse aqui, todo dia tem vídeo novo, meio-dia e 5 e meia, se não for 5 e meia, é a 6 Eu tô decidindo ainda, 5 e meia ou 6 horas da tarde? Comenta aqui que eu vou ler isso aí também, beleza? E quando, de repente, ela pegou e me chamou no WhatsApp, e foi bem direto, ela pegou e falou o seguinte O que que você tá fazendo? Eu falei, tô aí em casa Falou, preciso falar com você Eu falei, oxe, deu ruim, parça, deu ruim, mano Toda vez que alguém chega pra mim e fala, eu preciso conversar com você Mano, chega e arrepia, tá ligado? É B.O., tá ligado? Já aconteceu com você isso aí? De alguém chegar e falar, eu preciso falar com você Mano, você se treme, velho Ainda mais quando você tem um rap preso com a pessoa, né? Porque a novinha ali, mano, do rei Eu vou saber qual que é a intenção dessa menina comigo, mano Eu sei que a intenção dela era andar de xj e... Bom, eu peguei, fiquei em choque e tal, fiquei meio cabreiro Mas eu falei, tá, então me liga aí, que a gente pega e conversa E me fala o que que você tem pra falar, né? Porque eu não tô entendendo o que que você quer falar de tão importante E, mano, pelo visto, parece que eles terminaram, sabe? Por causa do meu vídeo, mano O negócio foi mó rolo, mó rolo mesmo E eu tava ali na cama, comecei a gravar do nada, entendeu? Então, vamos pegar e vamos pular lá pra parte Que eu tô lá na cama, deitado Eu peguei e saquei da minha câmera, que fica sempre perto de mim E comecei a gravar no meio da ligação Mano, o negócio foi zico, foi sinistro Antes, só não esquece, mano Se você quiser comprar uma camiseta ou uma blusa do canal Vai aqui, ó, no primeiro link da descrição Lá no meu site, loja021.com.br Tem blusa e camiseta do canal lá Envia pra todo lugar do Brasil, beleza? Bom, agora, vamos lá pra parte que eu tava ali deitadinho E essa menina pegou e resolveu falar comigo Eu preciso falar com você, meu Deus do céu Você é louco? Você não é normal? Por quê, pô? Por quê? Como que você faz um negócio desse? Como que você pega e grava o negócio e coloca o vídeo lá pra todo mundo ver? Ah, eu achei que você sabia que eu tava gravando Você sabia que seu namorado me odeia por causa dos vídeos? Ué, mas eu... A gente tinha convidado de sair Mas eu achei que era a gente que ia sair Não imaginava que você ia gravar o negócio Ele terminou comigo Ah, mas isso aí não demorava muito, né? Você viu o que você fez? Você mesmo falou que traia ele, pô? Você acha que ele ia aguentar tomar chifre pra sempre? Você acha que é graça nisso, né? Oi? Meu, ele tava muito bravo comigo Ele não tá nem falando comigo mais Ele parou de falar com você? Parou, por causa de você Por causa dessas palhaçadas Meu, como que você faz um negócio desse? Eu não fiz nada, eu fui usado Ah, você foi usado? É Mas o que que ele tá falando de mim? Meu, eu fui falar pra voltar com ele Ele pegou ele e falou assim Que só volta comigo se você tiver morto Ah Tem noção disso? Como assim? Eu que não sei como assim Mas ele não ficou bravo pelas coisas que você falou? Claro que ficou E nem quis saber de voltar com você? Não, só que ele falou pra você ficar ligeiro Pra você ficar esperto Porque ele volta comigo Só que antes dele voltar comigo Você vai tá morto Outra vez que você traiu ele Ele voltou também? Não, outra vez ele não ficou sabendo É, meu Mas sei lá Vai dar tudo certo Relaxa Vocês vão voltar Vai ficar tudo tranquilo Como que vai ficar tudo tranquilo? É, vai ficar tudo tranquilo Ele sabe do jeito que você é Você mesmo falou que deu a vingança nele Pra que que ele vai pegar E vai te largar pra sempre Se ele mesmo fazia isso também Ué, mas o problema não é comigo O problema é ir agora E você? Você fica esperto, tá? Porque você não sabe com quem que você tá brincando Ué, mas Eu sei sim É um cara que me odeia E a gente deu troco nele Você gostou também Vai falar que você não gostou Meu, mas como assim? Eu achei que tipo Era combinado da gente sair Tipo, entre nós Ninguém vai saber Né, então Então não sei, gatinho Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar e vou rezar por Deus aqui Pra me proteger Porque não tem mal o que eu fazer, né? Nossa, meu Ó, eu não acredito que você fez isso Ah, eu não sabia que você ia achar ruim De eu filmar o rolê Eu sempre filmo no rolê Como se eu quisesse que ele soubesse Mas e agora? Você vai ficar brava comigo? É claro que eu vou ficar brava com você Você fica com a minha vida Ô, louco, mãe Foi tão legal a gente ter saído e tal Aquela banheira Lembra da banheira? Mó refrescante, né? Meu Deus, ela desligou, mano A menina desligou Eu vou pegar Vou ligar pra ela aqui Vou pedir desculpa Tipo Vou ligar pra ela Alô? Meu, não precisa desligar na minha cara Me desculpe, então Pelo que aconteceu Minha intenção não era Ferrar a sua vida Minha intenção era só pegar E dar uma lição nele Pra ele aprender a parar de falar mal de mim Porque Isso aí não tá certo O cara pegar e ficar me xingando Ele foi me xingar no Facebook da minha mãe Ai, tá certo Fazer isso, né? Combinar o negócio Sair e Mostrar pra todo mundo Vamos fazer assim? Vamos marcar de se encontrar A gente conversa pessoalmente? Pode ser melhor Quando que você pode sair? Ah Sei lá Agora qualquer hora, né? Porque Meu namorado Não tem mais Te deixou? Bom Vamos fazer assim, então É Se você não for fazer nada de noite A gente pega e combina certinho Eu não acredito que você fez isso A ligação tá meio ruim, parece Hein Se você não for fazer nada de noite A gente Eu não sei o que você tá falando Se você não for fazer nada de noite A gente combina de fazer alguma coisa, ó Alô? Alô? Você tá me ouvindo? Ligação tá bem ruim, galera Vamos ligar de novo pra ela Saco Saco Mano, ela não tá atendendo Eu não sei agora se ela que não quer me atender Ou a ligação que tá muito ruim Bom, galera Vocês viram o rolo que foi Na hora que ela pegou e me ligou Ela tava brava Por quê? Eu gravei o vídeo Ela tava brava Porque ela perdeu o namorado E pelo visto O namorado dela tá muito bravo Porque vocês viram o que que aconteceu Hater Hater Mais bravo do que ele tava antes Eu garanto que ele não deve estar Não é mesmo? Já que na hora de ser machão E xingar minha família Me xingar Fazer os cacete a quatro O cara era bom Era um cara nervoso Que a vida é revoltado Tá ligado? Segura ele, gente O cara tava bravo Tá ligado? Ó Tô nem aí, mano Tô nem aí E eu peguei E chamei ela pra sair Cês viram? Só que ela pegou E não me deu a resposta Ela falou Vamos Mas a delegação ficou ruim E eu acabei não conseguindo concluir Eu tentei mandar mensagem pra ela Mas ela não me respondeu Eu acho que sei lá, mano Sei lá o que que pode ter acontecido aí no negócio Porque simplesmente sumiu Do nada, mano Coisa de louco Bom, galera Vamos fazer o seguinte Vamos encerrando esse vídeo por aqui Comenta aqui abaixo O que que você achou Se você acha que eu devo sair com ela de novo Cês sabem que ela não presta muito Porque ela traiu o namorado dela Então pra namorar Eu acho que essa menina Não sei não Eu acho que não dá certo pra namorar com ela não, hein, mano Mas, bom Comenta aqui abaixo O que que vocês achou Beleza? Bom, vou nessa Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando E até a próxima Minha noite Valeu Fui